E aí pessoal, mais uma atualizaçãozinha da placa aí, pra vocês verem como é que tá o andamento Essa placa aqui é aquela plaquinha que tava bem detonada lá, tá? Já tenho duas partes, dois vídeos aí sobre ela Quem quiser dá uma olhadinha na descrição aí que tem o link, se acompanhar desde o começo pra quem não viu Então, essa placa, recapitulando, chegou sem ligar, só bipava, né? Resumindo aqui, chipset tava ruim, NAND tava ruim, fiz a troca do chipset, normalizou as tensões dos pontos EIF Ainda assim não ligava, fiz a conversão, essa placa era uma placa Corona V2 Fiz a conversão, gravei uma NAND de 16 MB, a placa ligou com o erro, luz vermelha, com o erro 0033 instantânea Verifiquei que eu tinha curto na linha da GPU, GPU Memórias, né? E aí fiquei de trocar a GPU, no último vídeo eu mostrei que a GPU tava cheia de bolhas, por isso curto E já mostrei a GPU que eu iria utilizar nessa placa Pois bem, tive mais uma surpresa nessa placa aqui Fiz a troca da GPU Antes de eu gravar o Shell aqui, eu resolvi dar uma ligadinha nela pra ver, né? Porque geralmente quando aparentemente tá tudo certo Quando ela tá com uma NAND Retail aqui, que não é Que não tá nela a mesma CPU que Da CPU que eu coloquei Ela vai me dar uma luz vermelha com Aproximadamente 28, 30 segundos Ele aparece luz vermelha Com o erro 0022, né? Eu ligo o aparelho, fica a luzinha verde aqui Passando os 28 a 30 segundos, ele muda pra luz vermelha Com o código de erro 0022 Essa era a minha ideia, né? Pra ver se tava mais ou menos tudo ok E aí eu tive uma surpresa Porque quando eu liguei a placa Ela já me deu uma luz vermelha instantânea Tá? Com o código de erro 0003 E aí eu comecei Mas como, né? A única coisa que eu tinha colocado era a GPU Pois bem, desliguei a placa e fui fazer os testes Verifiquei que Na saída aqui desse regulador Tá bem curto Tá? Essa linha aqui Que alimenta o chipset Empower On Também tá bem curto Ou seja Muito provavelmente deu problema nesse cara aqui Ele alimenta o regulador que tem aqui Um regulador de 1.2 Que alimenta o chipset Empower On Então aqui você tem um regulador de 1.2 volts Isso na corona, né? De 1.2 volts Que ele só libera a tensão quando a placa tá ligada Então ele recebe tensão desse cara aqui Esse cara alimenta ele E ele alimenta o chipset Pois bem Muito provavelmente aconteceu algum problema aqui nesse cara Esse cara aqui abriu E queimou o chipset de novo Ou seja Esse chipset que você tá vendo aqui já é Outro chipset Né? Essa placa veio com chipset ruim Eu troquei E aconteceu esse problema E eu tive que trocar de novo Então o que que eu fiz? Troquei esse cara aqui Aqui você vê que tem um regulador diferente Parece um regulador Parece não é um regulador de PCB Você tá vendo que tá ligado com o fiozinho ali Ó Bem aqui Ó Esse aqui é um regulador de 1.2 de PCB Eu tirei o reguladorzinho dele aqui Que tava ruim Tá? Peguei a alimentação aqui Onde ele recebe a alimentação desse regulador E a saída do regulador Coloquei aqui na saída De onde seria o reguladorzinho de Original de 1.2 Peguei o GND aqui na placa mesmo Que já serve pra segurar aqui o O regulador no lugar Então Tive que fazer isso Trocar esse cara aqui Trocar o regulador aqui E trocar o chipset de novo Tá? Depois disso Instalei o chip Mas cadê o chip? O chip tá aqui Coloquei no lado de baixo da placa Por que que eu coloquei do lado de baixo da placa? Porque eu não tinha nada pra fazer Aí resolvi inventar moda Coloquei aqui Essa placa aqui Ela vai ficar Naquele bar top ali que eu mostrei Então ele não vai ficar na carcaça metálica Então eu resolvi colocar embaixo Não tinha nada pra fazer Meio emitido Fui lá e coloquei embaixo o chip Tá? Então depois disso Instalei o chip Gravei o shell Subi o shell Peguei A CPU key E o LDV Que eu precisava pra criar Uma nova NANDHAC Pra esse aparelho Né? Uma NANDHAC Com a CPU key Dessa CPU que eu coloquei É... Criei a NANDHAC Gravei nele E agora tá tudo ok Já tá funcionando Essa plaquinha, tá? É... Eu ia gravar a parte Que eu tava criando A NANDHAC Pra... Pra já ficar aí como... Né? Como uma dica aí De como criar A NANDHAC Com uma CPU diferente Mas eu resolvi fazer Um vídeo separado Pra isso Porque senão eu ia ter que Vim fazer esse vídeo aqui Ia ter que gravar Uma outra parte Capturando a tela do computador Depois editar esse vídeo aqui Então ia ficar muito... Muito serviço Eu vou dar um pause Aqui no vídeo Pra eu instalar ele aqui Ligar essa... Essa plaquinha na fonte Você vê que é a mesma placa Ó Tem até a mesma numeração aqui Próxima vez que eu vim Com essa placa Provavelmente ela já vai estar Diferente Tá? Eu não sei se eu vou tirar Isso aqui Tá feio Essa numeração aqui Mas eu vou dar uma limpada Boa na placa Que ela tá bem suja ainda Aqui você vê que falta Um capacitor Eu tirei ele fora Quando eu tava mexendo Nessa região Porque senão pega muito calor Aqui e acaba danificando É... Funciona assim, tá? Mas eu vou colocar aqui Outro capacitorzinho aqui Que é o mesmo capacitor daqui Serve pra cá Então depois eu vou colocar Um capacitor aqui Aqui eu já coloquei O capacitorzinho E o regulador MOSFET Aqui, ó Né? Que eu tinha tirado Tá aí a plaquinha Bastante trabalho Mas já tá funcionando Agora é só Ajeitar ela Ver como é que tá o tempo de De boot dela Dar uma melhorada E colocar um HD E aí eu vou continuar A atualização Dessa placa aqui Né? Colocando Na máquina ali Instalando certinho É... Eu preciso colocar Um conector VGA aqui Porque o monitor Que tem na máquina É um monitor mesmo Então ele não tem Então ele não tem entrada HDMI Só entrada VGA Vou instalar um Um conector aqui VGA Pra eu ligar no monitor E um conector também Pra áudio, né? Porque o VGA Ele só passa vídeo Ele não passa áudio Eu não tenho Esse... Eu acho que eu não tenho Esse conector aqui Eu andei jogando Umas coisas fora aí E eu acho que eu não tenho Esse conector Se eu tiver Eu faço a instalação E já mostro aí no vídeo Se eu não tiver Eu vou ter que correr Atrás de algum Aproveitar a hora Que eu for na loja aqui E já compro Certo? Vou dar um pause Só pra instalar ali a placa E já mostro pra vocês aí Tá aí a plaquinha já TVzinha Vamos ligar ela aqui pra ver Consegui enxergar aqui Aí O chip dela Tá aí embaixo Da placa Tá Dá pra ouvir O barulhinho Tá pulsando ali Vamos esperar ela subir Ó, subiu Tá aí a plaquinha Ó É a mesma aí A mesma feiosa aí A mesma feiosa Mas já tá aí Funcionando Reguladorzinho ali De 1.2 Adaptado Funcionando Bonitinha Então Placa não ligava Troca Chipset trocado Placa convertida Pra Corona 16 megas GPU trocada Troquei novamente Chipset Porque deu problema Adaptei o regulador De 1.2 E troquei Esse regulador aqui Foi isso que eu fiz Até o momento na placa Bastante coisa Isso aqui não compensaria Fazer pra um cliente Ia dar um valor muito alto Né Então essa plaquinha Era mais pra fins didáticos mesmo Só pra ver se Se dava certo Tá aí Funcionando Agora o próximo passo É instalar um conector VGA Colocar um HD nessa placa Limpar essa placa Né Que tá feia E eu vou fazendo o vídeo aí Mostrando aí o restante Pra vocês Beleza Tá aí já Bonitinha Funcionando Valeu Tchau